E aí galera, estamos aqui no DCS hoje, usando o Mirage 2000C, eu tinha um dos nossos assinantes, me perdoe, não me lembro o nome agora, pediu para fazer um vídeo sobre armamento do Mirage, o Mirage não tem muita coisa para mostrar não, além dos dois mísseis AR que ele tem, que é esse modelo aqui, o 2000C, que é o da Força Aérea Brasileira, deixa eu mostrar aqui. A fera aí! Vamos usar hoje um mísseis infravermelho, o Magic 2, já temos o aeronave aqui no radar, vamos só colocar o nosso mísseis da seguinte configuração, Master Arm ligado, aqui vamos deixar no automático, não mexemos nada aqui, e aqui será o selençamento do míssel. Beleza! E vamos só deixar o radar ligado ali para visualizar nessa aeronave. Está vendo essa função aqui, que eu vou colocar? Isso aqui é para travamento automático, não sei se vai dar para vocês verem, mas bem aqui, a aeronave está bem aqui, vocês vão travar com o InfoVM, bora lá! Vamos dar uma puxadinha aqui, para andar mais rápido! Vamos dar um pouquinho para cá, está ali, sabe? Está bem aqui, pegou já! Beleza, vamos só aproximar lá, quando tiver mais no contato visual aqui, ó! Travou automaticamente! Vai aparecer algumas informações no HUD aqui, vou deixar vocês atentos aí, pera aí! Ainda está longe, não dispara não! Estamos usando o Magic 2, um míssel infravermelho, E só para o teste aqui, vamos levar 4, se algum deles falhar, nós atira outro! Se quiser também, pode extravar o radar, desse jeito! Olha lá, ainda continua travado! É lógico que você tem que usar a sua configuração básica aí, né? Travou! Estravou! Beleza! Quando você vê ele ali no HUD, pode atirar! Vamos acelerar aqui, para o vídeo não ficar longo, ó! A ideia é só mostrar o básico, você ligou, apontou e atirou! Fora isso, como eu expliquei no começo lá, leia o manual que está na descrição aí! O manual de um francês, se não me engano! Os caras é ninja, né? Tem tempo para isso, a gente tem que trabalhar! Olha o nosso amiguinho ali, já está no visual, ó! Mas não atira não, vamos chegar mais perto! Aqui, ó! Olha ele ali, ó! Nem vai saber o que atingiu ele! Pera aí, pera aí! Se quiser pode fazer o seguinte, ó! Atira! Foi um! Vê na bunda do cara! É! Olha lá, nem arranhou o cara, mas vai continuar descendo! E nós vamos descer juntos, né? Não é bobo, né? Nós estamos afim de atirar nos caras hoje! Olha lá, está travado ainda! Mas o tamanho é o tamanho do cara, velho! Não dá nem para arranhar, né? Aqui nós temos quatro missos, vamos tirar só mais um! Vamos ver se nós conseguimos derrubar ele, que eu duvido! Mais um tirinho, hein? Opa, parça! Foi direto! Opa, 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 opa! Pera aí, amigão! Vem cá! Vai para frente! Hehehe! Vai para frente! Vai lá, vai lá! Que eu estou afim de atirar nos caras de novo! Olha o tamanho do cara, né? Não é qualquer arminha que derruba ele, não! Deixa ele passar para a esquerda aqui! Beleza! Olha ele ali embaixo, ali! Nós estamos freando aqui, só com o filho não, mas não passa! Vai, filho! Vai para frente! Isso! Só ele travar de novo aqui! Pode atirar! Outro direto... Agora ele caiu, né? Olha os caras... Olha os pilotos! Pularam, filho! Três malas! Um! Dois! Três! Não! Quatro! Rapaz do céu! Vem cá, filho! Vamos brincar, filho! Olha o outro ali, ó! Que derruba essa aeronave? Está caindo para onde? Já deve ter caído lá no chão, filho! Espera aí! Cadê ela? Ixi! Olha o buracão lá no chão! É isso aí, pessoal! Um videozinho simples! Espera aí! Espera aí! Só alinhar aqui! Que já foram seis minutos! Só alinhar aqui! Vai! Alinha! Alinha, cara! Beleza! Só voltar aqui! Aqui, ó! Configuração básica é... Armamento Master Armor! Ligado! Míssele ligado! Se for necessário, você trava no radar! E depois só brincar com os dois modos de travamento! Leia o manual, pessoal! Só fiz um vídeo rapidinho! Só para vocês verem como é que liga aqui! Nem precisava! Mas os caras pediam, eu vou ter que fazer! Aqui na descrição do vídeo, tem o manual do Mirage 2006! O manual traduzido é... Traduzido não! Vou dar moleza para vocês não! O manual em inglês! Fica mais fácil vocês... Configurar o armamento vocês aí! Valeu! Fui!